Fala aí, tudo bom? Jefferson Rocha com vocês aqui novamente. Eu sei que eu andei novamente, mas um pouco aí sumido. Mas o que eu venho a responder hoje é a pergunta de muitos inscritos. Vale a pena ou não fazer faculdade em 2023? O que você acha? Vale ou não vale a pena fazer faculdade em 2023? Olha, eu tenho uma opinião formada sobre esse assunto baseado bem no que eu vejo no mercado. Talvez o que eu vou te dizer aqui pode te assustar se você já está fazendo faculdade, mas não sai da tua faculdade. Eu vou dizer o que você tem que fazer caso você já esteja na faculdade. E talvez isso também vai servir para você, você vai querer usar isso como muleta para não fazer faculdade. E não fazer nada, na verdade. Então eu vou dizer aqui para vocês os dois casos para que vocês se identifiquem. Qual é o caso que você se enquadra, a situação que você está nesse momento. E que você possa adotar a melhor estratégia e tomar a sua decisão. Se deve ou não fazer faculdade agora em 2023. E já quero deixar aqui bem claro, tá? Eu não sou dono da verdade. Essa é a minha opinião, é como eu vejo as coisas, é como funcionou para mim. E o que eu vejo no mercado hoje que eu acredito que seja a melhor forma. E eu quero contar para vocês, baseado nisso, uma breve história do que aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás. Para que vocês entendam o porquê do meu ponto de vista. Há uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, mais ou menos. Bem lá nos primórdios do meu início de carreira. Eu devia ter uns 3, 4 anos de experiência. Eu estava numa entrevista onde tinham pessoas de engenharia, pessoas de ciência da computação. Pessoas que já estavam cursando faculdade. A gente tinha até gente formada já, tanto por universidades públicas quanto particulares. Eu não vou falar aqui o nome. Mas universidades de nome conhecidas, né? Conhecidas. E o que eu percebi? Era tudo muito legal. O diploma com certeza pesa, né? Quando está atuando tal universidade, universidade pública, universidade particular com nome conceituado. Mas quando a coisa começa realmente a pegar, que a gente fez lá uma dinâmica, né? O recrutador tinha feito uma dinâmica com a gente. Começa a perguntar no dia a dia, comportamental, tudo mais. Mas você vê que a galera que vai para a faculdade e não tem nenhuma experiência na área, elas não estão preparadas para aquele jogo, né? Porque elas não conhecem, é uma coisa nova para elas. Não é questão de que elas não são boas. Não, muito pelo contrário, são ótimos. Mas é questão que elas não estão preparadas, elas não conhecem o ambiente no mercado de trabalho ainda. E eu que já tinha experiência, por mais que eu não tivesse faculdade, eu já conhecia. E quando começa nas questões técnicas, se apegar a livro, sendo bem sincero, não vai te ajudar. Porque o dia a dia, ele te dá uma resposta mais pragmática, mais efetiva. Então você consegue responder melhor, tá? Eu sei que a didática tem melhorado bastante, muito mesmo, principalmente nas universidades. Mas ainda não é a mesma coisa que a prática. Resumo da história. Eu fui aprovado para a VADA e as outras pessoas não foram. O outro fator também foi o inglês. Que eu já tinha o inglês e as pessoas não tinham. Não era, não sei se era fluente na época ou não era, mas eu já falava alguma coisa. Então é isso que eu quero falar para vocês. Não é a questão aqui porque eu era muito bom, as pessoas eram muito ruins ou vice-versa. A questão é que eu tinha o que o mercado pedia. O mercado quer a certeza de que você consegue gerar valor com o conhecimento que você tem. Que você resolve o problema dele com o conhecimento que você tem. E essa certeza eu podia dar para o mercado através dos meus outros empregadores. Que já pagavam o meu salário, investiram em mim. E pelo tempo que eu tinha de experiência, eles sabiam o que eu ia conseguir resolver. E já as pessoas da universidade, eles não tinham experiência nenhuma. Então eu ia levar um tempo para que eles aprendessem. Ia ser uma aposta de qualquer forma, porque não conhece o perfil e tudo mais. E contratar, gente, é caro. Tanto contratar um profissional para uma empresa pagar o salário dela todo mês. Como se também treinar esse profissional, preparar esse profissional. E às vezes esse profissional não corresponder, acontece. Ou pior ainda, esse profissional corresponde, começa a crescer. Mas assim que ele melhora, assim que ele fica pronto, ele vai para uma outra oportunidade. Isso acontece com muita frequência. Então, o que eu sugiro para você? Você que está nessa dúvida de eu devo fazer faculdade em 2023 ou não. Primeiro você tem que ver a situação. Se você, eu vou dividir em dois grupos. Eu poderia dividir aqui em vários, mas eu vou dividir em dois. Se você está no grupo de que tem pai e mãe que vão pagar a tua faculdade. Ou que vão te bancar na faculdade, ainda que você esteja na pública, né? Que você tem que comer, tem que beber, tem que vestir, tem que pagar passagem, transporte, livros, enfim. Tem todo um custo para você fazer uma faculdade. Não pense que você vai para a faculdade pública e vai ser tudo uma maravilha. Não, você vai ter muito custo. Então, se você está no grupo de que você pode estudar tranquilamente, que você tem quem pague as suas contas nesse período. E quando eu falar que eu vou pagar as suas contas, não é porque o seu pai e sua mãe vai ter que trabalhar 12 horas por dia para fazer isso, não. Isso não é justo, tá? Mas se você está nesse grupo, ou sei lá, alguém que vai pagar para você, sua esposa, seu esposo vai pagar para você, vai investir em você, seu tio, sua tia, não sei. Mas se você está no grupo de que você pode se dedicar a estudar, cara, faça a faculdade. Vá para a faculdade que você não tem pressa. Você pode fazer a faculdade. Mas se você fizer a faculdade, você obrigatoriamente, tá? Se você quer trabalhar de fato na área, você precisa estudar inglês, pelo menos. Você tem que sair no mínimo da faculdade com o intermediário. Além disso, você tem que fazer estágio na faculdade. Enquanto você está na faculdade, é o mínimo que você tem que fazer. Ah, não, que eu vou me dedicar para estudar. Deixa de ser preguiçoso. Vai fazer o estágio, porque ele vai te dar experiência. E quando você sair da faculdade, você não vai ficar na lista de desempregados, tá? Que é o que a maioria que acontece. Então, você precisa fazer um estágio. O segundo ponto. Agora, esse é o grupo do pessoal que está na vida boa, tal. Então, assim, tem sorte. Nada contra, mas tem sorte. Beleza. Agora, eu vou para o grupo da maioria dos brasileiros. Talvez de 80% a 90% dos brasileiros. Que é o grupo que precisa pagar boleto, né? É o grupo que, muitas das vezes, está lutando ali para poder comer, beber, vestir, calçar, pagar as contas. E está difícil. Está muito difícil. Olha, se você está nesse grupo, eu entendo que faculdade para você possa ser um sonho. Possa ser uma coisa que, talvez, você vai ser o primeiro a se formar na sua família. Talvez possa ser, assim, aquele orgulho que a tua mãe sempre quis. Eu entendo tudo isso. Mas eu não estou levando aqui a questão sentimental e nem vou entrar nessa esfera, porque contra isso não há qualquer argumento. Não tem lógica que se aplique a isso. É porque cada um tem um sentimento, cada um sabe o significado. Mas eu estou falando na questão de mercado de trabalho e empreendabilidade, tá? Nesse aspecto que eu estou querendo passar para vocês aqui. Nesse aspecto, o melhor que você tem a fazer é não começar faculdade em 2023. Ou seja, você não fazer faculdade. Por que eu estou falando isso? Se você precisa trabalhar, se você precisa pagar as contas, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu tio, seja quem for que for pagar, vai ser muito árduo, vai ser muito difícil. Qual é o risco até de não conseguir pagar as contas, ou até mesmo de comer para isso? Eu não acho que vale a pena. Por quê? Eu sei que está se fazendo na esperança esse sacrifício de você conseguir um emprego rápido, mas isso não vai ocorrer. O que pode acontecer com muita dificuldade é você conseguir um estágio. Isso, de fato, pode acontecer. Mas esse não é o melhor caminho. Qual é o caminho que eu sugiro para você que está nessa situação, que é uma situação difícil, e fazer uma faculdade seria muito desafiador? É você, antes da faculdade, tirar um ano, um ano para você estudar, fazer cursos, pode começar a fazer pelo YouTube, mas se você pensou em fazer faculdade, você vai ter pelo menos 30 reais, boa sua mãe ou alguém na sua família, para investir em cursos na Udemy, que são os mais baratos. Nada de comprar cursos de mil reais, dois mil reais, você não está nesse momento. O seu momento é de cursos gratuitos, textos, você vai lá na página do React, estudar o React, então você vai fazer isso, você vai aprender sozinho. E talvez você vai procurar um mentor, alguém para te ajudar. Eu mentoro aqui pessoas também, mas eu agora não estou disponível para mentorar, mas daqui a um mês eu acredito que eu vou estar mentorando novamente. Incluso, parabéns aí, eu não sei se eu não vou falar o nome dele aqui, nem que eu não peguei autorização. Mas uma das pessoas que eu mentorava, o cara ralou muito, conseguiu. Hoje eu fiquei sabendo que ele finalmente conseguiu a vaga dele, o emprego dele, conseguiu uma boa posição, uma ótima posição. Assim que eu peguei autorização, se ele quiser, eu trago ele para cá para falar com vocês também. Mas então, voltando aqui ao assunto. Cara, você que está construindo a tua vida ainda, que está querendo melhorar a tua vida, está querendo mudar a tua realidade, você vai na Udemy, eu falo muito isso no canal. Vai no YouTube e você vai aprender React, você pode aprender computação, você pode aprender montagem e manutenção, você pode aprender a ser técnico-informática e você vai começar a trabalhar. Você vai ganhar experiência. Cara, você conseguiu um emprego? Aí então você vai fazer a tua faculdade. Ah, mas como é que eu vou trabalhar e estudar? Cara, eu fiz isso. E eu fiz isso, não era rico. Eu não tinha carro, eu pegava ônibus, eu demorava duas horas para chegar no trabalho, duas horas para voltar. É a vida, entendeu? Eu entendo, ah, mas eu quero fazer uma pública. Olha, eu entendo muito, tá? Eu entendo o ponto, os desejos, os sonhos de cada um. Mas eu sou um cara muito pragmático nessa questão e eu acho que a gente tem que botar, né, pegar aquilo que está ao nosso alcance, tá? Porque nem sempre aquele sacrifício vale a pena, porque, pensa bem, eu vejo que algumas pessoas, elas simplesmente fazem um sacrifício desnecessário. E eu vou aqui sendo meio sincero com vocês. Imagina, teu pai e tua mãe trabalhando 12 horas por dia para poder pagar a tua faculdade, pagar os teus cursos na faculdade, sendo que você poderia simplesmente conseguir um emprego, ganhar experiência, fazer a faculdade, juntar o teu conhecimento teórico da faculdade junto com a sua prática e aí sim a faculdade ser muito mais produtiva. E aí, aqui um paradigma, né? A faculdade não vai, de fato, ensinar a programar. A maioria delas não ensina. Tem algumas que sim. Mas ela vai te dar uma base sólida para que você possa construir sua carreira e possa compreender, ter uma compreensão sobre computação, né, sobre lógica e tudo mais. E, além disso, ela vai te ajudar a ir com os filtros de RH, de fato. Alguns, não todos, mas te ajudar em algum. Alguma ajuda, ela acaba te dando. Mas a faculdade, ela te dá uma ajuda muito a longo prazo. Mas quando a faculdade, ela vem incorporada da experiência, ela tem poder que realmente faz a diferença, te coloca à frente das pessoas. Então, essa é a minha dica. Resumindo aqui para vocês. Se você tem dinheiro, está em uma condição boa, cara, beleza, vai fazer faculdade, vai tranquilo, não precisa estar sem pressa. Se você, cara, está em uma situação difícil, não tem dinheiro, não pode ficar gastando muito, cara, faz os cursos curtos, cursos baratos, cursos no YouTube, seis meses focado ali. Se você todo dia sentar a tua bunda e estudar todo dia, eu tenho certeza que você vai conseguir a sua vaga. Talvez para começar ganhando 1.800, 1.500, mas é o começo. Todo mundo tem que começar de algum lugar. O degrau, cada um é de um tamanho diferente. Às vezes, a gente tem que escalar o degrau. Essa é a verdade. Principalmente quem, como eu comecei, como eu era pobre, bem pobre, tive que escalar o degrau. O degrau para alguns é pequenininho, para outros é uma montanha. Mas se você não desistir, ralar, se dedicar, você consegue. Todo mundo consegue. É isso, pessoal. Quero novamente parabenizar. Eu não vou falar o nome dele, porque quase que eu falei o nome dele, por ter conseguido a vaga, que para ele eu tenho certeza que vai ser um divisor de árvores. É a primeira de muitas. Eu conheci ele nesses quase um mês que eu mentorei ele. Sei que eu vi como ele tem sangue nos olhos para crescer. Esse é só o primeiro passo de muitos. E você que está me ouvindo, se você está nessa situação e também quer mudar a sua vida, não estou vendendo nada para você que não estou te oferecendo nada. Mas você consegue. Só depende de você. Só depende de você ter fé e você batalhar, fazer a coisa certa. Não procrastinar que você consegue alcançar qualquer coisa que você quiser. É isso, pessoal. E não se esquece. Se inscreve no canal, deixa teu comentário, dá o seu like e deixa suas perguntas também. Como é que eu posso ajudar vocês? Como é que eu posso ajudar vocês conseguindo seu primeiro emprego, seu próximo emprego, aumentar o seu salário, sair dessa zona de conforto que você esteja, que é muito perigosa? Deixa aqui teu comentário, fala o que você achou do vídeo. Você acha que deve ou não deve fazer faculdade? Faculdade ajuda ou não ajuda? Ou atrapalha? Não sei. Enfim, deixa teu comentário para mim aí e fala se você gostou ou não do vídeo. Até a próxima.